Professora, um dos aspectos que a senhora citou no seu discurso é que a gente vive numa cultura, onde a pessoa com deficiência, ela está ali, mas ela vive à margem dela. E um dos aspectos que a gente percebe disso é na questão do próprio vocabulário. A gente percebe o uso de muitas expressões que carregam muita desinformação e às vezes elas são puramente recheadas de preconceito. Um exemplo de desinformação é a nomenclatura surdo-mudo, porque nem toda pessoa surda ela tem um problema de falar. E um aspecto de preconceito, puro preconceito, é, por exemplo, a questão de expressões pejorativas como ceguinho ou retardado mental e por aí vai. Como essa cultura pode ser quebrada? E aí a pergunta que eu faço para a William é se você já sofreu algum caso de preconceito onde essas expressões foram utilizadas a você ou pessoas próximas que também tenham deficiências, pessoas que sejam pessoas com deficiência. Bem, então Danilo, essa questão é muito importante que você traz, né? A questão cultural, né? Então nós precisamos quebrar. Eu acredito que ações como essa de divulgação, né? Parabéns ao professor e aos alunos por trazer essa temática. Então só o fato de a gente estar conversando aqui sobre o tema já faz com que a gente tenha conhecimento, né? Porque muitas vezes o desconhecimento leva ao erro. Então divulgação, falar mais, divulgar, realizar publicações científicas, artigos, e fazer cada dia mais essas questões estejam presentes na mídia de uma forma positiva, né? E que cada um tenha o seu papel de inclusão. Eu procuro sempre como professor em minha sala de aula, seja que disciplina que eu ministre, eu sempre estou falando de acessibilidade, eu sempre procuro uma forma de integrar na emenda da disciplina esse contexto, né? De como que eu trato, como é que eu lido com essa realidade. Então é uma forma que eu encontrei na minha profissão de fazer com que a acessibilidade e essas questões sejam mais faladas e conhecidas, né? E eu acho que é por aí. E é esclarecimento. E vocês que estão aqui ouvindo, levem para frente as informações que vocês estão recebendo, da correta terminologia, de como vivenciar de uma forma positiva a inclusão das pessoas com deficiência. Pois é, existe uma grande diferença entre preconceito e falta de informação, né? E aí a professora disse algo muito importante agora, que muitas vezes, uma pessoa às vezes tem preconceito pela falta de informação. Então essa falta de informação é terrível. É por isso que eu sempre digo que o que a gente precisa, professora, hoje é colocar isso na cultura do Brasil, na cultura das pessoas. E a cultura começa com a educação. E a educação começa na base. E a base começa com a criança, né? Então se desde a infância fosse colocado dentro da sala de aula, desde quando a criança é pequenininha, ela fosse ensinada através de ações, de movimentos, de eventos, de pessoas com deficiência dentro dessas escolas, para que elas começassem a entender, desde criança, que aquilo ali é normal, que aquilo é natural, que não existe uma diferenciação entre quem tem e quem não tem, eu acho que as coisas seriam bem diferentes, sabe, professora? Eu digo que criança é um ser muito puro. Eu sei porque eu já convivi muito e já fui em instituições, inclusive fazer trabalhos com crianças, e a gente vê o quanto aquelas crianças, quando elas são ensinadas da maneira correta, elas fazem com carinho, elas ajudam com carinho, e elas tratam você com uma naturalidade impressionante. Então vocês imaginem só, né, se em todas as escolas fosse pregada essa cultura. Quando essa criança fosse jovem e adulto, a gente teria uma população bem menos preconceituosa, com uma população bem mais esclarecida nessa área, e aí faltaria, não faltaria, na verdade, pessoas que entendessem a verdadeira realidade. E aí Danilo me perguntou se eu já havia sofrido esse tipo de preconceito, das pessoas às vezes usarem esses termos pejorativos, esses termos mais baixos. Eu já, graças a Deus, Danilo, eu particularmente não sofri muito desses preconceitos, apesar de já ter visto pessoas sofrendo esses preconceitos. Sofriu algumas vezes, às vezes a gente está dentro de um ônibus, por exemplo, e aí as pessoas, às vezes, por não saberem o nosso nome, aí é a falta de informação que entra, e aí diz, ceguinho, vai para onde? Ceguinho, não sei o que, enfim. Existe muito isso. Eu acho que essa falta de informação faz isso, e o pior, quando uma pessoa chega, por exemplo, falando no meu caso, e chama, por exemplo, de ceguinho, pessoas que estão do lado, pessoas que estão ouvindo isso, e que talvez não tenham a maturidade necessária para entender, vão começar a achar, e a colocar na mente delas, que a gente, de uma certa forma, é diferente, ou é menor do que as outras pessoas, querendo ou não, isso fica automatizado, sabe, professor? Isso é uma visão minha. Quando a gente começa a usar esses termos pejorativos, e isso começa a ficar na mente das pessoas, aí as pessoas começam, aos poucos, a colocar na sua mente que a gente realmente é diferente, que as coisas para a gente precisam ser diferentes das outras pessoas, que a maneira de tratamento tem que ser diferente, então isso é terrível. Eu sempre digo que eu gostava muito, quando eu era criança, na escola, quando um professor me chamava a atenção. Eu era diferente das outras pessoas, porque enquanto as pessoas não gostavam, eu gostava quando eu era chamado a atenção. Porque se uma pessoa cega, ou uma pessoa surda, ou uma pessoa, um cadeirante, enfim, uma pessoa com deficiência na sala de aula faz algo de errado, muitos professores, eu já vi isso, inclusive, não reclamavam, porque a pessoa tinha deficiência, então tinha pena, ou alguma coisa do tipo. Ora, por que não tratar essas pessoas igual? Por que não reclamar? Por que não levar para a diretoria? Por que não levar, não dar suspensão? Por que não levar recadinho para os pais? Enfim, estou falando aqui a nível de escola, mas na vida, no total, a gente engloba isso, né? Então, acho que é isso, Danilo, eu acho que a gente precisa colocar isso como uma cultura, e quando isso virar realmente uma cultura, aí com certeza a gente vai ter aí uma vida bem melhor, bem menos preconceitos e falta de informação das pessoas. E aí